Liberação de crédito especial que tem sido a salvação de muita gente que está no sufoco financeiro. Assim é o cheque especial. Mas mesmo com fácil acesso, tem quem fuja dessa modalidade de crédito considerada uma das mais caras do mercado. Hoje é uma crise realmente muito grande e às vezes você, necessidade, às vezes usa. Agora não é bom você usar, porque o juros é muito alto, a gente sabe disso, é só para estar muito grande, tem que comprar um remédio, uma coisa, você precisa, na hora não tem, então você utiliza, mas é bom não utilizar. Não, não uso não. Geralmente é muito alto os juros hoje em dia. Compensa mais você ficar pelo salário mesmo e esperar. A minha contazinha que eu tenho de conta corrente de empresa é só mesmo para mim, só movimentando mesmo o dinheiro mesmo de trabalhar, só pagando as parcelas, eu não tenho negócio de cheque não. É o fluxo de caixa. Isso, exatamente. Eu não utilizo, porque você acaba se endividando, porque não consegue pagar no mês e vai acumulando dívida e quando você vai ver, está um valor muito acima do esperado e acaba ficando inadimplente por isso. Em agosto deste ano foram concedidos quase 39 bilhões de reais em cheque especial, maior série histórica do Banco Central. Os dados também revelam aumento do endividamento das famílias brasileiras, chegando ao patamar de quase 54%. Esse especialista em finanças lembra que por ser uma linha de crédito com altas taxas de juros, o cliente tem que adotar cuidados especiais e só utilizar esse financiamento automático em momentos de emergência. O cheque especial é um mecanismo que foi criado na década de 70 para poder valorizar aqueles clientes que tinham uma boa relação com o banco. Até então ele não era considerado um empréstimo, é só uma distinção. Em 1994, com a entrada do Plano Real, os bancos passaram a usar o cheque especial com uma linha de crédito. E aí, popularizaram o cheque especial e as pessoas que não tinham muita capacidade financeira, muito conhecimento da área financeira, começaram a usar o cheque especial como se fosse um salário, uma coisa todo dia. O que se tem que ter de consideração ou de cuidado? Primeiro, cheque especial não é salário. Cheque especial é uma linha de crédito para usar na situação de urgência. Essa é a primeira regra. Segundo, cheque especial tem juros. Então, todo mês vai se pagar juros sobre aquele cheque especial. Outra, cheque especial não pode ser do tamanho ou maior do que o salário. Por quê? Quando você entrar com salário, ele tem que cobrir o cheque especial. Se ele for muito grande, ele não cobre o cheque especial. Você continua pagando juros. Então, tem que ter cuidado com essa questão muito grande. Outra, muita gente pergunta para mim, olha, se eu pegar um outro empréstimo e pagar o cheque especial, é um bom negócio? Claro que é. Mas qual é o grande problema? Que hoje a sociedade acostumou a usar o cheque especial como linha de crédito, então a pessoa está devendo 5 mil do especial. Então, pega aí 5 mil de consignado, por exemplo, que a taxa de juros é 2%. Está ganhando. Beleza. Mas vamos supor que depois de 2, 3 meses, ele volta a usar o cheque especial. Então, além de pagar o consignado, tem que pagar o juro do especial. Então, cheque especial não é para ser usado. Ele só é para ser usado em uma emergência. Todo mundo que usa o cheque especial como salário corrente, como um valor corrente da disposição dele, ele não consegue cobrir mais. Então, uma pessoa que tem uma renda de 5 mil e usa os 5 mil para pagar suas despesas familiares, se ele usar 5 mil do cheque especial, ele vai estar sempre cobrindo e usando, cobrindo e usando, cobrindo e usando, vai pagar juros pelo resto da vida. Então, quem tem um cheque especial tem que ter um cuidado todo especial, realmente, para só utilizá-lo naquele momento de alta necessidade.